Aquele ato do Rodrigo Maia, ainda como presidente da Câmara, se tornou o que os advogados chamam de um ato jurídico perfeito. Ele era presidente, ele referendou o bloco e morreu ali. Se você tem que contestar aquilo, você contesta ou na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ou vai também ao Supremo e tal. E ele, tendo assumido, me parece também imprópria a decisão dele, porque ele, como primeiro ato, como presidente, ele desfaz um ato do antecessor. Com que poderes? Esse ato não estava já configurado como um ato jurídico perfeito? Então, acho que você tem um ponto aí, essa discussão realmente vai ser levantada. Tem um outro aspecto, que o Arthur Lira, com esse gesto que foi visto pelos seus adversários como um gesto de truculência, ele não chega a oferecer nenhum exemplo ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro também é um político desse tipo, que guarda fel, guarda bilis ali no congelador. Mas ele deixou um aviso, olha, hoje eu estou fazendo isso aqui com o bloco do Baleia Rossi, amanhã posso fazer com o presidente da República. E o que me chamou muita atenção é que, num dado momento do discurso dele, ele fala, não há um trono no plenário, então não há também um soberano. De fato, ele não é um rei, ele é réu, mas ele deu esse tom no discurso para, na sequência, dizer que vai propor uma pauta emergencial ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou muito de Covid, de amparar os brasileiros, deu a entender que deseja colocar alguma coisa no lugar do auxílio emergencial. Não falou em auxílio emergencial, falou num programa social, num amparo social, numa política social que socorra esses brasileiros que estão aí desamparados e submetidos à pandemia. E aí ele fala, o que fará parte dessa pauta? Não sei. Ele pergunta e ele mesmo responde. Não sei. Seremos nós juntos, todas as instâncias da casa, o colégio de líderes, as bancadas, iremos debater com a sociedade, com os demais poderes, ouvir os sindicatos. Se for fazer tudo o que ele falou, vai ser depois que passar a pandemia, é que você vai aprovar as coisas. Ele não disse o que ele deseja fazer. Isso também é muito próprio do Centrão, porque agora você vai submeter o seu interlocutor, que é o Palácio do Planalto, a um processo de discussão, e vai deixar claro que cada item da pauta, essa pauta que ele chama de emergencial, tem um preço. Então, é reforma. Que reforma vai ter que ser aprovada para financiar este auxílio emergencial, seja que nome venha a ter? Então, ele deu a entender também, no seu discurso, que a discussão está só começando. Então, agora você vai começar a discutir uma pauta que ele chamou de emergencial, ele vai se entender com o Rodrigo Pacheco, e depois vai colocar o Palácio do Planalto, o ministro Paulo Guedes, na roda. Começou o jogo do Centrão. Esse é o ponto. O Centrão agora traz o governo para a roda, submete a sua agenda, olha, nós vamos cuidar dessa agenda, e vai fixar o preço. Assim,